E olha, pegando chuva, loucos, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 1,18 São aqueles que perecem Cristo, mas nós que somos salvos, irmãos, é a palavra de Deus Loucos, é aqueles, irmãos, que não querem ver que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida Só Ele que pode dar a salvação e a graça pra mim e pra você, jovem, irmãos É só Ele que traz a verdadeira felicidade, aleluia Eu agradeço a essa equipe abençoada, a irmã Eteofina, mulher de Deus A irmã que louvou o Senhor aqui, ao pastor dessa igreja Deus abençoe em nome de Jesus, a toda a equipe que trabalha comigo Irmão Alexandre que está ali, chapinhão ali, irmãos Participou também de muitas coisas, iniciado em drogas Seu pai foi liberto agora do crack, liberto de bebida Deus transformou a todas as pessoas da equipe abençoada, irmã Anja A todos os irmãos que trabalham em prol dessa obra Você fala assim, mas não falaram meu nome Mas está lá gravado, na tábua de Cristo Dizendo assim, Ele fez a obra E Deus vai te abençoar e vai te dar a compensar Aleluia, agradeço também ao irmão que cedeu a luz Ao irmão Toninho, ali que cedeu Eu já estou chamando de irmão, porque Deus vai pegar ele em nome de Jesus Aleluia, Deus abençoe todas as bairras, essa região Em nome de Jesus Ezequiel Que vem sempre nos abençoar, nos ajudar a essa obra Com esse som abençoado para a obra do Senhor Jesus Glória a Deus A todos os irmãos, a irmã que deu testemunha aqui Está fazendo agondondonça ali Irmão Sueli, Deus abençoe Minha esposa está sempre nos ajudando A todos os irmãos Deus abençoe em nome de Jesus Não se preocupe, irmão Ah, mas você devia estar em outro lugar Não, você está no lugar certo A pessoa que está aqui não vai poder estar mais gente Não, Deus escolheu você nessa tarde Porque Ele quer ter um encontro real com você E ter uma obra na sua vida Aleluia Quem tem a Bíblia aí pode abrir Quem não tem, não se preocupe A irmã em Teu Vila deu um tema muito abençoado Em Mateus capítulo 11 Versículo 28 e 22 a 30 Nos diz assim, irmãos, a palavra do Senhor Onde Mateus escreve dizendo assim Vinde a mim Todos que está descansados e oprimidos E eu vos aliviar Tomai sobre vós o meu juco E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Porque o meu juco é suave E meu fardo é leve Aleluia E encontrai descanso para a vossa alma Aleluia É um tema muito bom Aleluia Onde Jesus Cristo cita Uma das passagens das suas qualidades Uma vez olhamos, irmãos E eu meditando essa palavra Onde vejo Jesus Cristo dizendo assim Vinde a mim Para a multidão Todos que está descansados e oprimidos E eu vos aliviar Irmãos Todos aqui sabem Até que nasceu em berço evangélico Pessoas que não correm atrás de alguma coisa Irmãos aqui Ah, eu tenho que casar Ah, eu tenho que ter isso Eu tenho que ter dinheiro Eu tenho que ter ouro Eu tenho que ter alguma coisa Eu tenho que ter um carro Eu tenho que ter uma esposa Corremos atrás de tantas coisas Buscamos todas as coisas Queremos às vezes ser felizes Como o irmão Sueli falou Eu queria ser feliz Eu fazia uma coisa Uma tatuagem aqui Ficava feliz Mas colocava a minha cabeça no travesseiro O vazio aumentava Aí eu queria fazer outra tatuagem do outro lado Não era assim? Às vezes aí chegamos ao avô e tal Festa hoje Eu sou jovem Eu tenho adrenalina Ele preenche aquela alegria Saltando, pulando, bebendo Fazendo as vontades da carne Mas chega de noite Quando ele está sozinho E ele reclina no travesseiro Parece que o rombo está muito maior Parece que o vazio, irmãos Está muito maior Parece que o fardo que estava sobre ele Aumentou ainda, mais ainda E Jesus Cristo fala no seu coração E você não entende, hein? Vinde a mim Que o meu fardo é suave e leve Vinde a mim E há vezes escorremos tantas coisas Irmão de ouvida Queríamos buscar tantas coisas, jovem Não é verdade? Queremos ser felizes Mas parece que o rombo Que o vazio se torna pior ainda Aí eu vejo nessa parte O Jesus fala assim, hein? Você encontrará descanso Para a vossa alma O jogo de Cristo é diferente Ele fala Vinde a mim todos Que estais cansados e oprimidos Ele fala assim, hein? Você quer um descanso para a sua alma? Você quer realmente preencher esse vazio Que está no seu peito, jovem? Não é através de droga? Não é através de você querer curtir a vida e dar lugar? Querer fazer loucuras com a moto por aí? Que alegria! Mas você vai chegar na sua casa Você vai chegar e o vazio vai continuar no seu peito Por que, irmãos? Porque o nosso amigo Nosso irmão Adão Nos separou de Deus Quando ele praticou o pecado O elo foi quebrado Entre o homem e Deus E aquele vazio, irmãos Que você sente É a necessidade da sua alma De sentir uma paz com Jesus Cristo Mas é o Jesus chegando E ele fala assim, é Aleluia, eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém chega ao meu pai Se não por mim Sabe o que dizer? Ei, esse vazio aí Eu preencho para você Se você me aceitar como salvador Eu vou preencher esse vazio no teu peito E te ligarei ao meu pai novamente Porque não é você que escolheu estar aqui, jovem Mas Jesus Cristo escolheu você Aleluia! Então corremos e procuramos muitas coisas Ou ouro, prata Mas o vazio continua, irmãos O vazio vai continuar A enfermidade A degradação deste mundo vai continuar Irmãos E o que eu acho mais interessante É que Jesus fala assim Que eu quero descanso para a vossa alma Sabe por que, jovem? Sabe por que, irmãos? Porque o teu corpo O teu espírito não pertence a nós Porque o teu corpo Vai voltar ao pó que Deus deu O teu espírito, irmãos Vai estupro de vida Mas a tua alma, onde vai estar? Aonde vai estar? Só podemos ter, irmãos Estranho para a nossa alma Quando aceitamos Cristo como salvador É verdade Sim Não é eu quem digo Nem a mim Nem o que o pastor está dizendo aqui Mas é a palavra de Deus Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 10 Diz assim, ei Todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo Para que cada um receba Segundo o que estiver feito Por meio do corpo O que você praticou com o seu corpo Você vai ter que dar conta a Deus No tribunal de Cristo E é sua alma que vai sofrer É por isso que Paulo fala assim Ei Não fostes comprado por ouro prata Mas fostes comprado por um bom preço Então glorificai a Deus no vosso corpo E no vosso espírito A qual pertence a Deus O que vai sofrer é consequência Lá na chama eterna Não é o seu corpo Porque vai voltar ao pó Não é o seu espírito Porque é soco de vida Mas é o teu sentimento A tua alegria A tua alma Mas quando você chega a Cristo Esse fardo do pecado Esse fardo das drogas Esse fardo da prostituição Das coisas que não agradam a Deus Ele arranca E coloca um fardo Suave e leve E a tua vida E a tua alma Vai encontrar um descanso Eterno na glória Com Cristo Jesus Aleluia É só aceitando Cristo Como salvador Ah mas eu sou filho de Deus Você se torna filho Quando você faz em João capítulo 1 Versículo 12 Versículo 12 Jovem Dizendo assim Eu aceito Cristo Como salvador Aí ele dará poder Para você se tornar filho de Deus Aos que creem no seu nome Aleluia Em Romanos capítulo 5 Versículo 11 Assim Mãos Que teram sido justificados Perdoados por Jesus Cristo Nós temos a paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Aleluia Quer ter alegria Quer tirar esse fardo Essa culpa do pecado Da tua alma Aceite Jesus Como salvador Nesta noite Não precisa contar testemunha A ti que deu certo Na minha vida Já viram que deu certo Na vida da irmã Sueli Tirando ela das drogas Tirando ela da imundícia E hoje ela entra neste lugar Testificando que Jesus Cristo É aquele que pode salvar Todos os homens Jesus Cristo pode arrancar O peso do pecado E colocar um fardo suave E leve sobre as nossas vidas Jesus não se agrada Em você sofrer Com depressão Na imundícia Ele se agrada Em você estar na alegria E na paz Com Jesus Cristo Ele se agrada Em você ser transformado Em você ser o vaso Na mão do Senhor E é por isso que você está aqui hoje Você está aqui hoje Porque Ele quer lapidar sua vida Porque Ele quer colocar paz No seu coração Verdadeiramente Assim como Ezequiel falou Recebe seu serviço E bebia E bebia E bebia E ia para outro bar E bebia 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 Mas no final Irmãos Era destruição Era dor Enfermidade Por causa da consequência Do nosso pecado Mas se você estiver em Cristo Jesus Somos mais do que vencedores E Ele está aqui Nesta tarde Jovem Irmão Irmã Você exerce O caminho Ele te chama hoje E quer colocar na tua família Quero ficar dentro da sua casa A paz E a alegria Do Espírito Santo Aleluia Não vamos precisar falar aqui Uma hora no microfone Porque os ídolos foram falados Testemunhos de cura e de milagre E você sabe Que Deus chamou você hoje Porque Deus tem uma obra Na sua vida Porque Deus separou você Para uma coisa muito linda E quem faz isso somente É o sangue de Cristo Aveiro dá um valor Aquilo que Deus faz Em nossas vidas Antes de Ele falar isso O meu faro É suave e leve Ele fala assim Eu renovo Todas as coisas Pai Na cruz do convite E o Senhor Eu sei por que Ele teve que morrer Porque quando Ele subiu Naquela cruz Ele falou assim Ei Felipe Eu vou subir naquela cruz Para que quando eu Abri os meus braços Todos que acheguem a mim De maneira nenhuma Eu não serei forte Mas que todos que me aceitarem Eu vou dar poder Para se tornar filhos de Deus Até agora Ninguém consegue chegar até Deus Mas eu darei a capacidade Para eles Aqueles que são rejeitados Eu vou chamar pelo nome Aqueles que o mundo Não querem mais afora Eu chamarei pelo nome Porque eu escolhi você Sabe aquele tiro Aquela bala Que não pegou você Aquele que pegou O que tirou em você E não pegou Não é porque você é bom É porque Ele separou você Para dizer assim Jesus Cristo é bom E onde a amada está Para que você não morreu ainda Que a obra que eu tenho na tua vida Está apenas começando A obra que eu tenho na tua vida Está apenas começando O hino que eu vou cantar Que graça de pé Abulho de aço A eternidade Vamos dizer Apenas o começo da história Você está cansado Olha que sofrimento Estou olhando 10 anos Para meu filho 30 anos para meu filho A eternidade É apenas o começo Olhe mais um pouquinho Porque eu estou alcançando O seu filho lá no meio Eu estou alcançando A sua família lá Onde você não percebe Que eu estou Mas eu estou trabalhando Eu estou gerando Uma bênção dentro de você Ana orava Senhor cadê meu filho Calma Ana Eu estou gerando Um Samuel aí dentro Eu estou gerando Um Samuel em você E quando vê ele Você fala assim Não pode Ele estava lá fora Hoje está falando No nome de Deus E quando ele abre a sua boca Sai palavra de vida eterna Porque é Jesus Cristo Sabe aquele lugar Que você estava jovem Você falou assim Não vou sair daqui Convida Jesus Aí o mil Eu estou lá Dez mil Eu estou à direita Não será atingido Jovem Porque você é o passo Na voz do Senhor Não, minha mãe que ora Não, mãe ora Mas Deus escolheu Desde o vento da sua mãe Deus escolheu Os seus nessa tarde Não, não está cheio Deus escolheu Os cérebros Hoje Deus escolheu Você Como um exército Na casa do Senhor Não, mas eu não tenho capacidade Pedro também não tinha Ele já tirava a espada Mas foi o Espírito Santo Veio sobre Uma palavra que ele disse Três mil almas Aceitava Cristo Como salvo Este homem que cortava a cabeça E pegou Cristo No final da sua história Da vida Aqui na terra Ele falou Se me crucifica de cabeça Para baixo Porque eu não sou dívida De morrer com o meu mestre Você fica vendo isso? Será assim na vida de vocês Onde vocês não imaginam Vocês vão entrar Eu falo assim Não, mas você era Sim, eu sou era Hoje é Cristo Que brilha em mim É Cristo Que brilha em mim E é Cristo Que moldou você Nessa parte Aleluia E você coloca em pé Respeito a palavra Do Senhor Aleluia E eu não posso Deixar de fazer Isso a pena Porque Jesus Cristo Irmão Quando ele morreu Na cruz Eu falava Ele não pensou Assim não Eu não vou Vocês acham Que foi fácil Para Jesus? Hein jovem? Quando ele estava No último dia Aqui Antes de ser crucificado Em carne e osso O que ele disse Irmãos Que ele chegou No Monte Oliveira Sozinho Deixou seus discípulos Lá Ele falou assim Pai Ele está chegando A minha hora Aleluia Eu não sei se vou aguentar Porque eu estou Em carne e osso Aqui Aleluia Os milagres fluem Em mim Porque Deus é um E eu sou com ele Mas eu estou Em carne e osso E vai doer Vai ter pedrada Vai ter espinho Sobre a minha cabeça Pai Mas deixa que eu Estar nas minhas costas E quando bater Aqueles ossos Vai sair Pera das minhas costas Pai Eu não sei Se vou suportar Ah mas era o filho De Deus Mas ele está em carne e osso Quem sabe Você pensou assim Jovem Pensou assim Eu não vou suportar O que eu estou passando Não se preocupe É Jesus que está Batalhando por você Aleluia Aí Deus fala Manda um anjo E fala assim Jesus Aguente Aguente Porque o Pai Te colocou Porque é um propósito De salvação Para toda a humanidade Vai ser difícil Mas ele está contigo Jesus Aguente Aleluia Ele diz que Jesus Cristo foi É a hora mais difícil Irmão Sabe qual foi? Foi quando ele falou assim Pai Por que me desamparaste? A ver não entendeu Por que ele falou Essa palavra Mas você não entende Por que ele expressou Essa palavra Ele tinha que ir Aquela hora Que ele sofreu Na cruz do Calvário E ele sentiu Que todo o pecado Meu e seu Jovem Que nós praticamos Na nossa vida Veio sobre ele Ele nos deu Um fardo suave E leve E pegou Um fardo pesado Que você não está aguentando mais E colocou sobre ele E o pecado Veio sobre ele Da maneira que Deus virou o seu rosto Não porque estava com dó Deus virou o seu rosto Para o seu filho Porque ele se tornou maldito O pecado Que eu e você Merecemos morrer Mas virou sobre ele E ele se sentiu Tão sozinho Naquela cruz E falou Pai Até o Senhor Me desamparou Mas eu não podia olhar Para o pecado E ele se tornou maldito Sabe por que irmãos? É que através Quando você levantar Só vou te aceitar Como salvador Deus podia olhar Para você assim Eu te aceito Como filho Porque meu filho Morreu na cruz do Calvário E quando ele sentiu Aquele peso Ele viu assim Agora sim Está consumado Eu renovo Todas as coisas E ele inspirou E morreu E ele ressuscitou Irmãos Ao terceiro dia Falando assim Agora sim É me dado Todo o poder Dos céus e na terra Para que todo aquele Que morrer por mim Eu dou o poder Se tornar filho de Deus Que presta meu amor Eu falo nesta noite Não por mim Ei levanta sua mão Não Aceite Jesus Como salvador Porque ele te chamou Para isso Aleluia Mas eu não vou conseguir Mas não é você mesmo Que vai fazer É Jesus que vai fazer Eu não vou largar Do vício Eu não consigo Eu já tentei Deus não está pedindo Para isso Nada para você Ele não está comprando nada Não quer que você Larga do cigarro Da bebida Eu não quero Ele quer apenas Que você o aceite Como o seu único salvador Porque assim você perceber Ele vai entrar Dentro do seu coração E aquele cigarro Que você fumava Aquela maconha Que você fumava Aquela droga Que você cheirava Aquela bebida Que você praticava Que você bebia Que está estragando A sua vida Quando você percebeu Ele falou assim Ei eu larguei Eu nem senti Você não sentiu Porque Jesus transformou A sua vida Eu sou uma testemunha Viva disso Eu fumava Tinha um cigarro de maconha No meu bolso Dentro da casa do Senhor Quando o pastor Me chamou Vem aqui para frente Morar por você E havia disse Que ele colocou A mão sobre mim Irmãos Assim E orou Eu não senti nada Sabe o cigarro de maconha Foi moço Junto com o cigarro Eu não senti nada Quando ele deram por mim Ele falou assim Deus te libertou Me tem uma obra Na sua vida Tá bom Fui embora Uma lança teirinha Cheguei lá Ele falou assim Tá com o cigarro aí Estou Quando eu coloquei na boca Irmão Me deu lança de bom Comitei Nunca mais consegui Colocar o cigarro Na minha boca Porque Jesus Cristo Transformou o meu ser Sem eu saber E ele pode fazer isso Com você nesta noite Transformar a sua vida Não é com força Não é com violência É como o mundo faz aí fora A polícia bate Arrebenta no palco A mãe fala Vai pra fora E desce corrente Não é por força Jovem Nem por violência Mas é pelo espírito Do Senhor Que você é transformado Aleluia Quem quer aceitar Cristo Como salvador hoje Quer renovar Quer tirar esse falho Pesado dos seus homens E colocar o forte Suado de Cristo Dê um sinal Pra sua mão Não, mas não é vergonha não Porque é Jesus Que te chamou aqui hoje E tem uma alma na sua vida Dê um sinal Com a sua mão Eu quero reconciliar Eu quero uma oração Nesta tarde Eu quero que Jesus Cristo Transforme a minha família Transforme a minha vida Não tenha vergonha Deus afolou com você Hoje através dos hinos Afolou com você Através dos testemunhos E esse homem Tá esperando você Levantar a sua mão Pra entrar dentro da sua vida Dê um sinal Com a sua mão E vem aqui na frente Nesta noite O povo vai vir com você Aleluia Você só vem aqui Deus tem um compromisso Com você E eu quero orar Com você aqui hoje Vem aqui Você mesmo Vem aqui É Deus que te chamou Pensa não Eles me pegaram Não Jesus te pegou E tem uma obra na sua vida Aleluia 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 Precisava nem ter subido aqui em cima Mas vinha aqui na frente Mas amém Deus te chamou Pra te fazer a diferença Aleluia Tem mais gente aqui pra Jesus Deus quer entrar na sua casa Na sua família Não, não precisa subir Irmão, subiu Aleluia Dê um sinal com a sua mão Jovem Deus quer entrar lá na sua família Na sua casa Quer deixar ele entrar na sua casa hoje? Vem aqui Aleluia É assim Você que te fecha o olho Prente Fecha o olho E adora o Senhor Jesus Deus está trabalhando Aleluia Irmão, você está louvando Enquanto Deus vai estar trabalhando Aleluia Sobe uma irmã Que junto com a irmã Abraça ela aqui Deus vai estar abençoando Aleluia Glória a Deus Deus vai entrar na sua casa Ele quer mudar o quadro da sua família Quer aceitá-lo como salvador? Olha aí Aleluia Uma alma aceitando Jesus Sabe o que a minha fala? Anjos fazem festa nos céus Deus está tudo galhado E daí o importante é isso É glória Almas aceitando Cristo como salvador É a maior prêmio que você está ganhando aqui hoje, crente É a alma aceitando Cristo como salvador Tem mais gente que fala Aleluia Aleluia Vamos orar Quais irmãs? Vamos estar aqui chamando Jovem Aleluia Você de boné Você de boné Jovem Você de boné Ele te chamou você pelo nome hoje Ele falou no batido por lá Contigo Quer fazer um laço com Cristo antes Ele te chamou Você sabe disso Não tem a diferença É onde você é Jovem Deus vai juntar por você Vem aqui Aleluia Vou aderir a saia aqui Não perca a sua oportunidade Aleluia Glória a Deus Deus está trabalhando Deus está trabalhando Aleluia Agora Agora O Pai Ele te chamou Aleluia 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 Agora Senhor Jesus Nesta tarde Aleluia Aleluia A vossa Tudo me pôde Deus te molha Aleluia A glória É o Senhor Jesus Hoje Adonha O Pai O Pai Recebeu a oração É criança Deus chamou você Criança Deus Acende Jesus Como salvador Hoje Porque Ele tem uma obra Na sua vida Aleluia Aleluia Vem aqui É o Pai O Pai o 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 abençoe, aqui chorando irmãos, aleluia mostrando que Deus está entrando na sua casa, na sua família jovem que nos tem uma grande obra na sua vida deixa Deus trabalhar nos abençoe em nome de Jesus tem mais alguém que citar Cristo como salvador nesta tarde dê o sinal na sua mão aleluia, não perca a sua oportunidade permaneça firme jovem permaneça firme na presença do Senhor porque a obra do Senhor da vida é grande amém Deus abençoe os irmãos pastor, João vai estar dando a saudação, dando os pedidos irmãos nesta tarde, agradecendo a Deus agradeço a todos os irmãos que vieram jovem, Deus abençoe vocês a obra da vida de vocês é grande não se preocupe, na hora certa Deus vai colocar vocês onde devem colocar Deus vai transformar a vida de vocês, se coloque somente na presença de Deus mesmo as limitações de vocês é Deus que faz o resto Deus abençoe os irmãos, a todos os irmãos que participarem em nome de Jesus amém irmãos, palmas para Jesus bem alegre as palmas obrigado a todos Deus abençoe, Pedro Francisco Valdecir, Giacomo Abrão todos vocês que de uma maneira ou de outra participaram desse trabalho estamos felizes, muita chuva mas Deus derramou bênção também Bíblia disse que uma alma vale mais que um mundo e três almas amém? pastor, mas eu gostaria de congregar a igreja família se você mora perto, é bem vindo pastor, eu quero ir na Assembleia de Deus vai para a Assembleia de Deus pastor, eu quero ir para a igreja a visão missionária vai fica com Cristo amém? nós não pregamos fraco irmãos pregamos falamos que Jesus salva então fica onde você sente de se bem mas se quiser ir para a família é bem vindo e nós ficamos felizes amém? você coloca de pé vamos fazer a oração criançada criançada em fila que tem doce e os irmãos também não vão embora que tem almoço amém? e temos DVD e CD do Gaúcho Gaúcho de perto em Guaracuava Gaúcho vem da guerra amém? aleluia eu já estou levando aqui não estou fazendo propaganda não eu gosto de música gauchês já estou levando para me ouvir então se você puder ajudar o homem de Deus servo de Deus ajude porque Deus vai te abençoar poderosamente levante a mão comigo assim ó Senhor nosso Deus e nosso Pai obrigado Senhor não merecemos tudo o que o Senhor tem feito no nosso meio mas a graça e a misericórdia do Senhor tem nos alcançado Pai, eu quero abençoar esta cidade abençoar este bairro abençoar os vizinhos